Meditação de Bom Dia Comece relaxando seus ombros, seus músculos, com a coluna ereta, em uma posição confortável. Respire fundo. Respire fundo. Relaxe. Agora, comece a se concentrar em sua respiração, como se você quisesse ouvi-la. Se concentre no ar que entra. Respira. Enche seus pulmões. No ar que sai. Fazendo seu corpo relaxar. Sua mente vai se acalmando. Relaxe. Respire fundo. Prestando atenção no ar que entra e sai. Agora, faça da minha voz a sua. Eu sou calmo e paciente. Eu sou gentil e amoroso. Eu sou firme e corajoso. Eu sou convicto de mim mesmo. Eu sou alegre. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Eu sou Deus em ação. Prestando atenção sempre na sua respiração. Enchendo seus pulmões. Esvaziando. Relaxando seu corpo, sua mente. Agora, imagine, visualize ou sinta uma luz na cor violeta entrando pelas suas narinas, junto com o ar que respira. E essa luz violeta vai preenchendo todo o seu peito na região do seu coração. E a partir daí, se expande para todo o seu corpo. Se expande para sua mente. E você se vê envolvido por toda essa energia iluminada na cor violeta. E então, você se sente protegido e totalmente seguro para começar mais esse lindo dia. Que será de muitas alegrias, realizações e harmonia. Envolvido por essa energia, por essa luz na cor violeta. Você se sente bem, relaxado e revigorado para iniciar esse dia fortalecido e seguro de que tudo ocorrerá bem. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. E devagarzinho, você vai voltando. Mexendo seus pés, suas mãos. Sentindo suas pernas, seus braços. Continua assim, quietinho. Sentindo a harmonia e a paz. Vá voltando devagar, aos poucos. Vá voltando devagar, aos poucos. Junte a palma de suas mãos em forma de agradecimento. Agradecendo a Deus, ao universo, à vida. Por mais esse dia e por essa energia revigorante. Que assim seja. Porque assim é. Um bom dia. Música Legenda Adriana Zanotto